Reviravolta nas investigações do caso de latrocínio que ocorreu no mês de março em Parnaíba e teve como vítima Francisco José Rodrigues, que trabalhava como frentista de um poço de combustível. No momento do ocorrido, Francisco transportava um malote do poço de onde trabalhava. Quando foi surpreendido pelos assaltantes, Francisco reagiu e acabou morrendo. A polícia concluiu o inquérito que apura o caso. Com a conclusão, a surpresa. Dos sete acusados, dois foram apontados como inocentes. Fabiano Machado de Souza e Daiane dos Santos Menezes. Essa moça teve a sua vida toda vasculhada, investigada, seus telefones de sigilo quebrado, suas contas pessoais investigadas e nada foi encontrado na relação dela com esse crime acontecido do latrocínio. Essa moça foi dragada por um sistema acusatório falho, que a trouxe para o sistema acusatório. O único motivo dela estar nesse episódio é por ela ter conhecido uma pessoa que conhecia uma terceira pessoa. Daiane dos Santos foi presa no dia 15 de abril, acusada de envolvimento no caso. Na cela, onde ela aguarda a conclusão das investigações e o posicionamento da justiça, nos concedeu uma entrevista com exclusividade. Daiane afirma ser inocente. Emocionada, acrescenta que está sendo injustiçada. Desde o início que eu entrei aqui, eu sei que eu sou inocente, eu tenho consciência disso. Entendeu? Fui julgada, fui apedrejada. Entendeu? Para todos eu era a pior bandida do mundo. Mas a justiça existe e Deus também. E é isso que foi provado, a minha inocência, porque eu sou inocente. Quando o povo começar a te julgar, qual é a sensação que você teve de estar sendo julgada pela sencidade? A pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo. Não tem como explicar. Você se torna um lixo. Para você, você é um lixo. Você não tem valor, você não tem nada. Simplesmente a vida e força. Quando você sair daqui, por exemplo, o que é a primeira coisa que você vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é onde estão as minhas filhas, porque elas estão sofrendo muito. Entendeu? Estão sofrendo muito mesmo, porque eu nunca fiquei distante delas. E o pior de tudo, elas virem para a escola e todas ficarem dizendo que eu sou bandida, que a mãe delas são bandida. Entendeu? O pior é isso. Minhas filhas menores de idade sofrem esse constrangimento. De acordo com o delegado regional, Daiane estava na hora errada e no momento errado. O fato de ela estar no meio do grupo é porque ela participava de um grupo criminoso, embora não estivesse cometendo crime. Andava com ladrões, com assaltantes, com pessoas que levantavam alvos para ser assaltado. Se no curso do próprio processo, o delegado concluindo que ela não é culpada, mas se o promotor entender ou surgir fatos novos, ela com certeza será denunciada. A conclusão do inquérito já está na mesa da juíza da primeira vara criminal, doutora Ivani de Vasconcelos, para a apreciação. De lá, o inquérito segue para o Ministério Público, para que somente depois da análise do promotor, a juíza poderá dar o veredito final. Daiane dos Santos aguarda o posicionamento da justiça aqui na Penitenciária Missa de Parnaíba. A expectativa é que, a qualquer momento, aquele portão possa se abrir e Daiane possa sair para a sua tão esperada liberdade. Com o fechamento do inquérito, a polícia concluiu. Estão envolvidos no latrocínio Paulo Augusto da Silva Freitas e José Rodrigues dos Santos, que já estão presos. Além de Erismar Carvalho Pereira, Silvio Portela Mendes e Flávio Kleber Siqueira da Silva. Ambos continuam foragidos.